meus caros amigos e amigas seja bem vindo ao nosso canal nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismática nacionais e internacionais hoje vamos apresentar a moeda de mil australis do ano de 1991 a argentina breve histórico da moeda e valor de catálogo numismático de compra e venda a seguir meus agradecimentos a todos vocês por interagir conosco no canal um grande abraço se vocês gostarem do conteúdo deixe o seu like breve histórico da moeda da argentina moedas argentinas o presidente da nação argentina decreta artigo 1 o curso legal das notas e moedas é declarado a partir de 15 de junho de 1985 emitida pelo banco central da república argentina que circulará com a denominação de australis e com símbolo a a paridade de um astral equivale a mil pesos argentinos a centésima parte do astral será denominada centavo o banco central da república argentina tem poderes para carimbais notas de piso argentino emitida a partir desta data esteja ou não em circulação conferindo-lhes os mesmos efeitos que as emitidas de acordo com esta disposição artigo 2 a partir de 15 de junho de 1985 cessa o curso legal do peso lei número 18.188 e do peso argentino instituído pela lei número 22.707 cuja regulamentação fica revogada as cédulas e moedas correspondentes ao peso lei número 18.188 e ao peso argentino atualmente em circulação serão considerados como os direitos plenos da astral e como tal terão curso legal de acordo com a paridade estabelecida no artigo a razão de um astral para 10 milhões de pesos lei número 18.188 informação da moeda do inverso ao centro brasão de armas 1813 modificada em 1944 na parte inferior à legenda república argentina informação da moeda do reverso ao centro valor facial mil na parte superior símbolo do astral a na parte inferior à data de conhecimento 1991 informação técnica da moeda de mil australias do ano de 1991 país argentina valor facial mil australias ano mil novecentos e noventa e um período austral argentino 1985 a 1991 tempo de moeda circulação normal composição alumínio tempo de bordo liso formato redondo alinhamento moeda 180 graus peso 195 gramas diâmetro 24.1 milímetros espessura 1.9 milímetros limite de circulação nacional emitida pelo banco central da argentina origem casa da moeda buenos aires argentina observação alinhamento moeda 180 graus dinheiro na horizontal em torno do eixo central da moeda conforme ilustração acima informação da anomalia do reverso o brasão de armas transpassou do avesso para o reverso conforme ilustração ao lado direito informação de quais da moeda de mil australias ano mil novecentos e noventa e um foram cunhadas quarenta um milhões seiscentos e dezoito mil valores em dólares mbc não informado soberbo a 60 céntimos de dólares e foi de cunho 75 céntimos de dólares observação catálogo padrão de moedas mundiais de 2019 de 1901 a 2000 quadragésima sexta edição alinhamento moeda 180 graus moedas que quando girada no eixo horizontal tem o seu reverso na mesma posição do avesso se não estiver na mesma posição reverso invertido ou reverso horizontal para a moeda prova quando houver a inscrição prof nova conforme ilustração abaixo nota os valores de catálogo não representam valores de compra e venda apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos valores não atualizados referente a 2019 muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui se você gostou do vídeo deixe o seu like nos ajuda bastante para o crescimento do canal assim youtube entende como conteúdo relevante inscreva-se e ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos e nos acompanhe nas redes sociais na descrição do vídeo aos links para interagir conosco um grande abraço aos inscritos no canal nildos numismática